Quer ouvir você falar? Vai, Danilo! Vai escuro, Paulista! Você tá no meio de amigo, pô! Vamos, Danilo! Vai, vai! Fala alto, fala alto pra gente ouvir! Vai, Danilo! Agradecer aqui de feminina, moleque! O que que você tem que agradecer? O que que você tem que agradecer? É porque a gente tem esse pai de dança! Fala, Danilo! Olha, e depois dessa, velho! Agora eu quero escutar! Deixa eu falar! A gente agradeceu a equipe masculina, que ganhou tudo, né? E... Jogaram bem! Tinha quase que tomou nenhum teste, o Renan também jogou bem! E agradecer também a equipe feminina, que também pediu medalha de ônibus! Aí, ó! Aí, ó! E qual a experiência de final? Calma aí, calma aí! Qual a experiência de um primeiro jogo de Jogos de Jogos? É verdade! É isso aí! Ah, foi bom da hora, mano! Por quê? Bom da hora, mano! Foi bom da hora, foi bom da hora! Tá indo bem, tá indo bem! Vai, é! Tu agradeceu, todo mundo! Por quê? Por quê? Porque foi melhor que os abertos, porque meu pai, a gente... Que os abertos, eu só, ó! Eu, Albert e o Renatinho! Aí, aqui veio bastante gente! Bicho, bicho, bicho! Você já passou o recém, né? E também fizeram, né? Lá não recinaram de nada, gente! Fudeu essa luz agora! Saúde, papo! Aplausos! 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 Agora vai, Wayne! Levante! Louquinha! A sua vez!